Tô colocando um rajadão, atravessa a parede Sai daí de trás, tá na mirada, é e baby Marcou bobeira no confronto, ele viu a morte A troca de tiro começou e o comédia deu pinote Mas se mexer com o gangã, vai tomar prejuízo Por quando tudo fadear, vai virar um paraíso Erro teu, mas tu já fez, tentou brotar, tomou de AK e de G3 Erro teu, não tem te bolaprano, quer invadir Deu errado todo ano, marcou bobeira no confronto Ele viu a morte, a troca de tiro começou e o comédia deu pinote Mas se mexer com o gangã, vai tomar prejuízo Por quando tudo fadear, vai virar um paraíso Erro teu, mas tu já fez, tentou brotar, tomou de AK e de G3 Erro teu, não tem te bolaprano, quer invadir Deu errado todo ano Colocando um rajadão, atravessa a parede Sai daí de trás, tá na mirada, é e baby Colocando um rajadão, atravessa a parede Sai daí de trás, tá na mirada, é e baby Marcou bobeira no confronto, ele viu a morte A troca de tiro, a troca de tiro começou e o comédia deu pinote Mas se mexer com o gangã, vai tomar prejuízo Por quando tudo fadear, vai virar um paraíso Erro teu, mas tu já fez, tentou brotar, tomou de AK e de G3 Erro teu, não tem te bolaprano, quer invadir Deu errado todo ano, marcou bobeira no confronto Ele viu a morte, a troca de tiro começou e o comédia deu pinote Mas se mexer com o gangã, vai tomar prejuízo Por quando tudo fadear, vai virar um paraíso Erro teu, mas tu já fez, tentou brotar, tomou de AK e de G3 Erro teu, não tem te bolaprano, quer invadir Deu errado todo ano